Olá meus amigos e minhas amigas do site violacaipira.com.br Eu sou Yassir Chediak, violeiro compositor e aqui no nosso quadro eu apresento grandes violeiros do Brasil músicos que estão espalhados por esse grande país e hoje eu trouxe para vocês o Tiago Rossi com sua viola afinada em rio abaixo rio abaixo é aquela afinação que vem em sol, num acorde de sol e ele vai tocar para nós um solo instrumental, meio rasqueado, meio chamamé, meio guarânia instrumental, solo e numa paisagem maravilhosa com vocês Tiago Rossi, Aurora A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto